O fone estou leu mesmo, não troquei, eu to com o DAS PYTHEN Ele caiu na minha correta dele Matei Três caras, derrubei dois Derrubei três Se as participações na TV pagam algo, cara, tem participação que sim e tem participação que não O nome disso é cachê, mas não tem, eu não estou participando por causa disso não, cara Eu vou participar porque o jogo é legal e eu conheci há pouco tempo e eles me chamaram, eu achei legal, mano Os caras estão querendo atropelar alguém, velho Eu estou indo por esse caminho É, lógico, vai embora, né? Esse é o grandissíssimo cagão, famoso Ó, parou lá, hein? Vamos ver Será que vai vir dretar? Ou vai ficar lá? Ó, pegou o carro de volta e foi embora Tá aqui na minha frente Tá aqui na minha frente Algo da caçada derrubado, muito bem Que susto, tinha dois caras aqui, mano Pô, se eu não sou ligeiro eu ia morrer, mano Se eu não sou um pouquinho mais ligeiro eu ia morrer fácil aqui, velho Fácil, 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 mano Algo da caçada identificado, enterra ele E aí Tudo bom Quem usou? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não E os caras morreram tudo Eu troquei minhas armas, né? Mano, é caçadona, né mano? Aviso, Bunch sem combustível, RBV para reabastecer Meu querido, você está bando? Não ia dar tempo dele me subir escudo, né? Imaginei que iria ficar esperando alguém Bunch entrando na A.O. Meu Deus, o cara está parado na casa, mano Estou botando fé nisso Vai voltar para o canal depois do loading? Cara, pior que não Hoje não, mano Hoje a gente vai fazer live até as 11h30, 11h40 no máximo E aí... Não, 11h30 não, desculpa Até as 10h30, 11h40 E aí, 11h30, a gente começa agora no crédito do canal, mano Precisamos de óleo, manda-se em recall Aviso, Bunch sem combustível, RBV para reabastecer Engraçado você Tentou, né? Tentou-lhe, né? Mas não conseguiu-lhe Tentou-lhe Malandro ele Tem esse canal na NET? Tem! Exclamação TV Vai aparecer aí qual que é o canal da NET para você ver o monstrão Aviso não tem combustível, RBV para reabastecer Show de bola Exclamação TV Super Ele tá aqui em cima ainda. Ataque de dispersão inimigo iminente, se cubram. Meu Deus, eu vou morrer, morri. Não, não vou morrer não, relaxa. Tô safe, tô safe, tô safe. Eu vou dirigir. Vou morrer um pouquinho do Gamer e do Gamer. Não importa, não é não. Vitória do Morro não, não é? Cássia do Gamer, relocando a zona segura. Se enfisado, se enfisado. Pega as minhas armas, né? Tô bem demais. Agora o que? I feel so close to you right now. Opa! Mistrado! Oh meu Deus. Falei que tem que ser rápido na caixa? Parece esse malandro aqui achando pegar... Ah, eu vou pegar esse malandro parado. Não vai não, meu querido? Mas não vai mesmo. Não vai pegar parado aí. Acha mesmo que eu vou ficar parado, né? Só na caixa mesmo que eu fico. Só na loja que eu fico, né? É um troncha. É um troncha. Vem cá, chegando! Amigos, vante sem combustível. R1 vai reabastecer. Tô com um tanque de guerra, né mano? Pera aí que eu ouvi o cara pulando pra direita. Pera aí. Só pra deixar o carro dele na merda. Se ele vier aqui pelo menos tem alguma coisa pra tu sabe tretar, tá? Bota o caminhão aqui, né? Saiu do caminhão. Não tô dizendo que tu saiu. Pô, vamos lá. Nossa. Tens que virar, boa. Nada. Terreno pra encarregado. Solicite voo. Dante, entrando na horta. Controlou demais, mano. O cara tá com um RPG em mim, cara. Meu Deus. Qual a chance de ter um RPG em mim, velho? Contato. Vai pé o caminhão. Vão ali pro restaurante em Silasco. Correu. Banque entrando na A.O. Então, caixa de munição. Carrega. Show. Meu Deus. Vão embora daqui, né, mano? Porque o bagulho tá feio, velho. Que não vai dar bom pra gente nem a pau, velho. Aviso. Bande sem combustível. SPV pra reabastender. Nem a pau, que isso aqui vai dar certo. Vou pegar aquela caçada ali pra ver o que que dá, né, mano? Tá meio perdido agora, não sei muito o que foi fazer. Vai dar... vai dar no gate ali, lá no restaurante. Tá mais lá, mano. Tá mais lá nesse restaurante. Meu Deus, tá na segunda safe ainda, cara. Vocês acreditam que ainda tá na segunda safe, cara? Não é possível. Mano, segunda safe. Aviso. Banque sem combustível. SPV pra reabastender. O jogo parece que tá rodando a meia hora já, mano. Meu Deus. Mano, terceira safe agora. É que tava fechando na segunda safe. Caralho, que bizarro, mano. Isso é muito estranho. Eu pensei que eu já tinha ido até pro Gulag. Eu não fui ainda não, eu acho. Não nessa partida, pelo menos. Partida longa, né, velho? Essa partida do sol é longa pra caramba. O cara vai ter que vir, né? Bande inimigo acima. Eu não tô de gosto, cara. Esse que é o problema. Eu acho que eu não tô de gosto. Ou será que estou? Não sei. Não sei. Eu não lembro se eu peguei a segunda safe. Eu peguei tanto gosto nessa partida, mano. O foda vai ser... Se a cara só acabar... O cara vai continuar lá dentro, provavelmente. Pera lá. Contato. Tá vindo na minha direção. Lendo por esse caminho. Contato. Ei, morre, porra! Morre, caralho! Caldo da caçada derrubado. Muito bem. Tem que dar gate a alguém, né, mano? E tomar também. Eu vou tomar um gate agora. Quer ver? Ah, eu peguei a segunda caixa e matei o maluco? Ah, então tá explicado. É verdade. É verdade, é verdade. Eu peguei lá no bombeiro do... Do coisinha ali. É verdade. Nossa, doze cabeças nesse final de jogo. É um pouco broxante normalmente, não. Bante inimigo acima. Bante inimigo acima. Os safes estão muito grandes ainda, velho. Já enchendo a downtime ali. Não tem ninguém. Será que tem? Ah, vi. Um cara bem ali, ó. Estão tretando no azul ali. Eu vi. Eu vi o cara aqui, mano. Mas... Dozer. Aí vai ficar essa dupla. Hum... Agora vai ficar essa dupla. Eu não perrei. Olha o cara aqui, ele está tirando no outro lado. Eu sou meio louco de fazer isso aqui, mas vambora. Eu sou um pouco louco de fazer isso aqui, mano. Tá se aproximando, realocando a zona segura. Que bala, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que balinha! Vamos lá! Vamos lá! Eu tô vivo, macho! I was gonna play Warzone But I gotta... Uuuuuh Já viram essa música do... Do... Because I gotta... Que, caiu? Alô! Não, gente, já voltou, já voltou, não caiu não Já se movendo! Caiu não, tio Estamos vivos Vivos, vivos Nossa, mudou bastante aqui, né? O posto nem era desse jeito Caraca Nossa, que estranho Mudou isso aqui Primeira vez que eu jogo aqui, mano Que acaba perdido aqui Nesse mapa novo, né? Aqui tinha, ó Aqui tinha uns... Aqui tinha uns bunkers aqui Deixa eu ver se ainda tem Seria aqui embaixo Ainda tem, ainda tem aqui, ó É água corrente, né? É nem bunker, né? É um riachozinho, é um riachozinho Riacho cozinho O riachozinho Racha o cozinho Show Ih, gente, já tem gente aqui, mano Ai, já tem gente aqui, velho Vai dar ruim Vai dar ruim isso aqui, viu? Vai dar ruim pra carai Não dá, mano Tá 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 Mano, o cara chegou aqui Nossa, que escuro Aqui é escuro, hein? Aqui definitivamente é escuro Definitivamente Nossa senhora Vou subir aqui na prisão, mano Ah, olha a strafezada boa Monstro, viu? Vira o strafe? Vira o strafe do monstro? Strafe monstro, aquilo ali chama Você bota a cara, ó Ó, ó Bota a cara, ó Ó, ó Beleza, vai fechar pra lá Tio cara nessa torre O tiro foi de lá? O tiro foi de lá? Fechou 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 Uh, merda Vou buscar por aqui Estão menos de 5 alvos Vamos lá Como assim não explodiu a C4? Aí foi a Claymore Não explodiu a Claymore Aí foi triste Já se aproximando Vamos pra zona segura Peraí, deixa eu tentar fazer um esquema aqui Se der certo eu vou parar de jogar esse jogo, gente Vai 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 Bala, moleque Meu Deus, que bala que eu dei Pack Vão Tem que destruir os dois veículos Vou buscar por aqui perto Indo por aqui Beleza É eu versus um e versus um caminhão Inimigos na área Indo por aqui É, cancela isso Espera ai Eu quero carregar né Eu não preciso ruxar tanto mano Eu tenho duas stands O problema é que o caminhão Ele vai Não vai vir Não vai não Nossa O caminhão ta full life cara Já tivei o caminhão e ele ta sozinho agora Show Olha lá o cara ali ó E meu querido só de boa Só de boa meu querido Malandro 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 Aô Chama pro comando ai Stonehen Caralho é o Stonehen mesmo viado É fake mano O Stonehen joga Cold War verdadeiro mano Porra mano eu já ia pedir pra entrar no comando já Pera 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 rapidinho pessoal Mano se você está curtindo o vídeo pelo amor de Deus Deixa o likezão Deixa a sua inscrição no canal Porque tem muita gente que assiste o vídeo e não se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo Deixe comentário ai sobre alguma coisa que você gostaria de ver Alguma sugestão e tudo mais Alguma crítica construtiva E melhor de tudo compartilhe com um amigo seu ai na sua rede social e tudo mais Fechou? Valeu! OK